Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte, e agora nós vamos para mais uma etapa da nossa pintura, pintura sacra, vamos pintar o coração de Jesus, o coração de Maria, e eu vou mostrar para vocês como fazer. A gente já falou sobre a técnica, já falamos sobre as etapas e as características, agora vocês vão anotar as etapas e as características, vou passar para vocês, vocês vão anotar bem bonitinho do caderninho essa técnica, porque para você ensinar, para você aprender, para você entender o processo da pintura a óleo, vai ficar show de bola, você vai conseguir desenrolar tranquilamente, então vamos lá, eu vou afastar aqui mais uma vez a tela, está aqui tudo anotadinho, beleza? E eu vou colocar o nome da primeira etapa que você vai colocar, além de colocar o nome, a gente vai produzir a primeira etapa, então a primeira etapa você vai chamar de queima, a primeira etapa você vai chamar de queima, e eu vou para mostrar para você o que é necessário fazer para você queimar uma tela, vou mostrar para vocês, então é o seguinte, você vai precisar de uma tela em branco, você vai precisar de uma tela em branco, então anota aí, material, faz uma listazinha de materiais, eu vou até colocar aqui, essa lista, vou botar aqui ó, materiais, tá aqui, tela, material 1, tá? Então material 1 você precisa de uma tela, ok? Agora você precisa de uma, aí foi tudo aqui, mas é normal, tá? derrubar as coisas é comigo mesmo, você precisa de uma paleta, pode ser de madeira, pode ser de plástico, pode ser de vidro, não tem problema, você vai revestir com plástico filme, tá? E aí, por quê? Porque quando você não quiser mais pintar, ó, você vem aqui, arranca e tira o restante que você não quer, pronto, já peguei, então é o seguinte, se você precisar de uma paleta, você vai revesti-la com plástico filme, eu não sei como é que chama na cidade de vocês, né? esse material aqui, ó, filme de PVC, filme de PVC, aí vende nos supermercados e tal, então, você vai precisar, coloca aí, paleta, filme PVC, então aí a gente já colocamos aí mais dois materiais, a gente vai precisar da tela, tá? Essa aqui eu tô pintando bem de 40x60, você vai precisar da paleta, né, que é, pode ser um prato, uma madeira, qualquer coisa, beleza? e o filme PVC, aí você vai precisar de uma cor, eu vou pegar aqui agora, você vai precisar do número 52, anota aí, 52, amarelo indiano, você vai precisar do amarelo indiano, aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar um pouquinho do amarelo indiano, óleo, tá? Tinta óleo, olha só, coloquei aqui amarelo indiano, ó, tá vendo aí? Massa, né? Agora você vai pegar o diluente, tá? Pode ser da marca Acrilex, que é o EcoSolve, pode ser o Solvente Inodoro, da Gato Preto, ou pode ser o Diluente Eco, da marca Cofix, então pode ser EcoSolve, pode ser Solvente Inodoro, ou pode ser Diluente Eco, tá? Acrilex, Gato Preto ou Cofix, qualquer um dos três. Aí você vai pegar uma vasilha, essa vasilha tá bem feia, né, mas agora eu só tinha essa, eu tinha que parar pra pegar outra, então eu não quis pegar. Ela tá assim, amarelinha, porque eu tava usando ela pra fazer exatamente isso aqui. Então você vai pegar aqui, presta atenção, você vai, ó, derramar um pouquinho do diluente aqui dentro, um pouquinho, um fechado, né, porque ele é vapor, se ficar aberto, você vai pegar... Um pincel, um pincel, eu vou colocar aqui pra vocês assistirem ao processo, eu vou pegar aqui a tinta, tá vendo aqui a tinta, e vou colocar dentro do diluente, então, você vai fazer uma tinta bem fluida, tá? Bem fluida, pra que ela fique igual o suco de maracujá. Aqui eu tô usando o amarelo indiano, você também pode usar o amarelo hóquer, se você quiser, tá? Pode usar o amarelo indiano, ou pode usar o amarelo hóquer. Então, essa fase que eu tô fazendo, ela tem um nome, é o nome dela aqui, ó, queimar. Coloca aí a palavra queimar, essa parte, você vai queimar a tela. Queimar a tela não é colocar fogo na tela não, tá? Queimar a tela é você dar uma primeira camada de tinta bem fluida na tela. Então, vejam o quanto ela fica molhada, ela fica parecendo um suco de maracujá, mas não vai beber, né? Fica parecendo, mas não é. Então, você vai pegar aqui também, ó, depois de misturar, eu peguei aqui, ó, uma trincha. Essa trincha eu comprei num supermercado, ou, desculpa, supermercado o quê? Num armazém, tá? Eu comprei num armazém, não comprei em loja de arte, porque em loja de arte, uma trincha dessa poderia custar 13, 14, 15 reais. Numa loja de construção, essa trincha custa 3, 4 reais, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, o diluente, beleza? Agora, eu vou colocar a característica da queima. A característica da queima é tinta muito diluída. Então, a principal característica, eu vou botar aqui até em porcentagem, tá? 97% diluente e 3% tinta, tá? 97% por 3%, eu não vou colocar 97% não. Eu vou colocar 95% e aqui 5%. Pronto. A tinta vai estar só em 5% e o diluente 95%. Por isso que não dá pra fazer aqui na paleta, porque se você fizer aqui na paleta, ela vai escorrer. Você vai ter que estar equilibrando, né? Então, por isso que eu faço no pote, porque a tinta tá muito fluida, tá? Muito líquida. Por isso que a gente não faz na paleta, a gente faz no pote. Aí você vem aqui, ó, pega aquela sua tela que estava toda branquinha aí. E você vai passar uma camada dessa tinta fluida na tela. Então, quando você for ensinar seus alunos a pintarem, a partir das aulas que você aprendeu aqui comigo, você vai ensinar eles exatamente a trabalhar essas mesmas etapas, tá? Então, aqui você já tá aplicando a primeira camada de tinta na tela. Você tá saindo do branco. Então, você não vai deixar nada branco. Outra coisa, você não vai pintar em uma única direção. Pode pintar pra baixo, pra cima, tá? Essa tela tá puxando um pouquinho. Então, eu vou colocar mais diluente aqui. Não coloque muito. Não coloque muito. Coloque menos do que você acha que vai precisar. Se não der, você faz mais, como eu tô fazendo. Mas não coloque muito pra não estragar, tá? É melhor que não dê. Você faça mais do que você estragar, tá? Por quê, professor? Porque material de pintura não é barato. Diluente não é barato. Tinta não é barato. Então, na época que a gente tá vivendo, não pode haver desperdícios, tá? Não pode haver desperdícios. Então, aqui eu preparei de novo o líquido e tô aplicando aqui na tela. Essa primeira parte, ela é chamada de queima. Aqui você tá fazendo o quê? Pra que isso aqui? Pra fechar a trama. Lembra que a gente falou em trama na aula passada? Papel tem gramatura e tela tem trama. Eu aqui estou fechando a trama da tela. Pode deixar escorrer, ó. Não tem problema, não. Por isso que eu virei de lado. Quando ela escorrer, ela escorrer pro meio e eu poder espalhar, ó. Eu já aproveito que ela escorreu e já vou, ó, espalhando. Entenderam? Entenderam aí a estratégia? Tudo na vida é estratégia, né? E a minha é essa aqui, ó. Ela escorre e eu já venho, ó. Eu já venho espalhando, né? Porque se eu pintasse aqui embaixo, ela ia escorrer e ia belar aqui o cavaleiro. Então, pra que isso não aconteça, eu faço isso, ó. Eu deixo ela escorrer e já venho espalhando pra baixo. Pronto, galera. Olha aí. Terminado. Passa bem, tá? Não deixa o branco aparecer mais em lugar nenhum. Passa bem. Pronto. Então, primeira fase. O que eu vou dizer a vocês é o seguinte, ó. Mão estendida. Queima. Pode colocar aqui, né? Queima. Já foi. Faltam quatro, tá? Faltam quatro. A gente poderia, a gente poderia fazer um paralelo, um paralelo entre construir uma casa e pintar um quadro. O que é que vocês acham de a gente fazer um paralelo? Porque aí a técnica vai ficar muito boa na sua cabeça porque você fez uma comparação. Então é o seguinte, vamos aqui fazer um paralelo, paralelo, entre construir uma casa e pintar um quadro, tá? Então aqui eu vou colocar aquele arquétipo de casa, né? Que a gente tem. A construção de uma casa e a pintura de um quadro. Vamos fazer aí uma comparação entre construir um quadro ou construir uma casa e pintar um quadro. A minha teoria, né? A teoria que eu uso, que é gordo sobre magro, eu diria que você não pinta um quadro, você constrói um quadro, tá? Então a gente vai fazer uma construção. Então vamos criar um paralelo pra você poder entender esse processo. Então é o seguinte, quando você compra um terreno que nunca foi construído, geralmente você vai fazer no terreno uma coisa chamada terraplanagem, terraplanagem. Então na fase 1, na construção de uma casa, a primeira coisa que você vai fazer é uma terraplanagem. Isso é na casa, tá? Na construção de uma casa. O que é a terraplanagem, professor? Terraplanagem é quando você pega um terreno desnivelado, cheio de buraco, com pedras, com madeira, com tronco de árvore, e você vai passar uma máquina pra você deixar o terreno plano, tá? O terreno plano. Então, na construção de uma casa, esse plano é chamado de terraplanagem. Na pintura a gente vai chamar de quê? Queima. Então o que a queima é? A queima é uma terraplanagem da tela. É uma terra que você tá melhorando a tela onde você vai trabalhar, tá? Então se na construção, antes de fazer a base, antes de fazer as paredes, você vai aplicar uma terraplanagem na pintura, antes de qualquer coisa, antes de colorir, antes de desenhar, você vai aplicar uma queima, tá? Então na próxima aula, a gente vai trabalhar a fase 2. Fase 2, fase 2 também tem um nome, tá? Que é chamado de... Esbolsou, que é a parte mais difícil de todas. Então, se você não perdeu essa aula de hoje e achou que essa aula é boa, coitado de você, a próxima vai ser melhor ainda. Então se você não perdeu essa, a próxima você não pode perder de jeito nenhum. Porque se você diz assim, professor, eu tenho vontade de me tornar um artista, um pintor, com uma qualidade muito boa, mas eu não sei desenhar. Eu tenho dificuldade de desenhar. Então, a próxima aula a gente vai trabalhar exatamente isso. Então desejo que vocês estejam presentes na próxima aula, pra gente ir fortificando esse conhecimento. Pra mim tá sendo um prazer maravilhoso daqui, passando esse conhecimento pra vocês. Eu gostaria que vocês participassem, comentando, curtindo, compartilhando. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Vamos fazer esse canal subir, porque é um canal que eu tô muito dedicado. Vou me dedicar o máximo a esse canal. Eu quero que ele cresça de verdade e eu vou passar o conteúdo que eu souber pra vocês. Mas eu preciso que vocês curtam, comentem, compartilhem. E fazendo isso, vocês vão estar me ajudando, tá bom? Então agradeço a você por mais essa atenção. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.